Oi pessoas! Então, hoje, então, hoje o que é que vai ter no meu canal? O que é que vai ter no meu canal? Hein? Hã? 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 Dê o seu joinha desde o início, que é pra ajudar o canal. Gente, hoje eu venho falar sobre uma coisa, que é o seguinte, né? Ai, a visita ainda do Maduro aqui no Brasil, né? Aquela palhaçada total, não é verdade? Que foi uma grande de uma palhaçada, né? A visita dele aqui no Brasil, minha amiga, né? Que repercutiu e deu até, minha amiga, teve até spam, parará, paracamento de jornalista, entendeu? Teve, ó, pá, 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 de jornalista, né? Na jornalista lá da Globo, entendeu? Teve, teve de tudo, né? Mas não é isso que eles gostam? Eu fico pensando nisso. Ai, porque a outra levou um soco. Mas é isso que eles gostam, entendeu? Foi isso que eles estavam apoiando, né? Quando eles colocaram aquele L lá, sem caráter, no governo. Eles sabiam que eles eram, que ele era amicíssimo dos ditadores. E ninguém sabe que os ditadores, eles atuam dessa forma. Tanto eles, quanto o batalhão que acompanham eles, são todos desses escrúpulos, sem escrúpulo nenhum. Que bate mesmo em mulher, entendeu? Que bota pra lascar no povo, entendeu? Esse povo não sabia, não. Eles se fizeram de bobinhos, entendeu? Não estavam sabendo que acontecia isso? Que apoiar ditador dá nisso? Não, eles não sabiam disso. Ah, que pena, né? A outra levou lá um soco e ficou reclamando. Por quê, querida? Por que você reclamou? Você deveria ter reclamado antes. Antes, antes, entendeu? Antes de apoiar um governo que é amicíssimo de ditador e ama ditadores, você deveria ter pensado melhor, né? Ah, mas eu já entendi. É muito fácil. Quando a gente vive no país das bananeiras, não é verdade? Quando a gente vive no país das bananeiras, aqui, onde a gente pode falar eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho não sei o quê, não acontece nada aqui, não é verdade? Vamos falar a verdade? A pessoa dá pitaco na guerra que acontece lá do outro lado do mundo, não é verdade? As pessoas ficam só no eu acho, eu acho, eu acho. Aí, quando a conta chega na casa, né? Quando as coisas chegam na sua casa, né? Na casa aqui, eu tô dizendo, no Brasil. Quando as coisas chegam aqui no Brasil, Ah, aí fica reclamando, não é verdade? Fica reclamando, né? Foi um soco em toda a imprensa, diz a jornalista agredida no tumulto com Maduro, né? Delis Ortiz, da Rede Globo, de televisão, levou um soco no peito, né? A jornalista Delis Ortiz falou um dia após ser agredida com um soco no peito. A jornalista da TV Globo, em Brasília, ela participou da edição dessa quarta, dia 31, né? Com o ditador. É, aqui escreveram bem. Poderiam dizer o presidente da Venezuela, não. Botaram aqui, o ditador, Nicolás Maduro, né? Botaram como deve ser, não é verdade? Da Venezuela. O presidente da República, Luiz L., né? Também estava presente no local. Foi assustador, porque você não espera isso de quem te conhece do dia a dia, diz Delis. Levei uma abraçada no pescoço de um segurança do Maduro, um menino de uns 19 anos. Ainda me deu um soco, prosseguiu a jornalista. Ainda em relação ao momento da agressão, a repórter deu a entender que enfrentou tratamento contra o câncer de mama. Nesse sentido, reforçou que o soco atingiu justamente a região do tórax. Contou Delis, um susto. Contou Delis ao participar da atração do Globo News. Eu ainda tenho uma prótese por causa da mastectomia. A impressão que deu é que explodiu tudo dentro de mim. Entendeu? Aí eu me pergunto o seguinte, né? A outra levou um soco. Mas, querida, querida, vocês aí do L., vocês não sabiam, não? Vocês não sabiam que a raça, essa raça de ditadores, né? Com os seus capangas, são todos dessa maneira? Vocês não sabiam? Vocês não viram, não, que o povo lá venezuelano veio tudo para o Brasil, saíram de lá corridos dos seus países, tendo que fazer absurdos, entendeu? Para poder conseguir um pouco de alimento. Eram agredidos, era uma coisa realmente desumana que aconteceu lá no país deles, entendeu? E fez com que as pessoas deixassem suas casas, entendeu? Vocês não sabiam disso que tinha acontecido? Vocês não conheciam, não? Vocês não sabem o que é uma ditadura, não? Ah, entendi. Vocês não sabem o que é ditadura. Vocês vivem aqui no Brasil, nos países das bananas, aí vocês não sabem direito o que é, né? Uma ditadura, o que é agressão, não é verdade? O que é uma imperatividade em cima das pessoas, sem querer saber se é mulher, se é homem, é porrada para todo mundo, entendeu? Vocês, ah, agora é que vocês estão sabendo. Ah, eu espero. Eu espero que agora vocês estejam bastante cientes, né? Do que vocês colocaram lá. Dos apoiadores de ditadores, apoiadores de bandidos, né? Foi isso que vocês colocaram lá na presidência. Então, eu espero que agora, com tudo isso, até você mesmo que levou um soco, né, senhora? Eu espero que depois disso, vocês saibam quem vocês realmente estão lidando, com o que realmente vocês estão lidando, né? Isso aí é só uma amostra grátis, né? Para você saber como é que é a situação, entendeu? Esse negócio de respeitar, de democracia, vamos ouvir as perguntas, todo mundo em paz, é só a gente organizar que dá tudo certo, e sair para ditador. Minha amiga, se toca, né? Se toca, entendeu? Ditador vai querer lá saber disso. Ditador quer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, entendeu? E se não gostou, é porrada mesmo, entendeu? Se não gostou, é isso mesmo, é isso que vai acontecer, né? Essa gente da violência, porque eles são violentos, né? É isso que acontece, não poderia ser diferente, entendeu? Isso daí só fez um arremate, um arremate com chave de ouro, né, na presença desse cidadão no Brasil. Não é verdade? Eu fico me perguntando, né, gente, já pensou se fosse Bolsonaro? Já pensou se fosse Bolsonaro trazendo para o Brasil um ditador desse que ferrou com o seu país? O que é que esse jornalista não ia estar falando? Eles iam estar se debatendo, né? Mas como foi o L deles, não é verdade? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus é tão maravilhoso, né? Ele é tão justo, que ele deixa assim, ah, é, vocês estão apoiando os ditadores, as pessoas malignas, né? Então tá bom, então passa por uns perrengues aí para vocês aprenderem como é que é bom para tosse, né? De repente, vocês aprendendo, vendo essa situação, vocês aprendem o que é bom para tosse, não é verdade? Então eu espero que eles estejam agora cientes do que eles fizeram, ó, o duelo que eles resolveram fazer. Eu espero que eles estejam cientes agora dessa realidade, né? E vamos ver se eles vão continuar falando que o outro é ditador, entendeu? Vamos ver se eles não vão chegar e dizer o presidente Nicolás Maduro, né? Porque eles passam pano, né? Para a negatividade, eles passam pano demais. Agora bota o outro lá. Fosse o outro lá, Bolsonaro, se fosse Bolsonaro lá, hein? Não é defendendo Bolsonaro, não. Mas se fosse Bolsonaro lá, com o ditador, meu Deus do céu, né? A imprensa ia, ai Deus, ia lá no céu e voltava, não era verdade? Arrancando o couro do outro, entendeu? Mas, essa é a lição, né? Essa é a lição que aconteceu, entendeu? Então eu espero que essa moça, essa senhora que foi agredida, né? Ela mesmo, ponha a mão na consciência, não é verdade? Para você saber com o que é que vocês estão lidando, tá bom? Então da próxima vez, preste bem atenção. Será que vale a pena mesmo só o din-din, entendeu? Ou ser agredida, entendeu? Passar por várias situações de negatividade, faz bem para vocês, né? Será que faz bem? Ou é melhor ficar avisando só o dinheiro e dane-se o povo todo mundo, né? Cuidado, cuidado, né? A conta chega, né? Dessa vez a conta chegou, foi bem rapidinho, né? Foi uma passada aqui no Brasil bem rapidinho, não é verdade? Eu espero que ela passe bem, né? Que a gente tem que desejar o bem ao próximo, tá, gente? Então coloque aqui embaixo a sua opinião, o que você acha disso do murro que a outra levou lá, né? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa seu recadinho pra mim, fale aqui o que é que você achou, o que é que você pensa, eu quero saber sua opinião, eu quero saber sua opinião, minha querida, meu querido, né? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa seu recadinho pra mim, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima! Tchau, tchau.